Vou pegar uma cadeira mais alta pra mim aqui, ó. Ah, pra ser. Minha odizia. Tipo, ó, tem tantos minutos. Sim. Ah, mas se estiver acabando, a gente vê. A gente para. Ela acabou já, né? E aí? Aqui é o Augusto do Samurai Guitar. Com meu amigo Vilmar Gusberti aqui. Viu, até um papo. Esperto, tranquilo. Beleza. A gente pensou num assunto muito interessante pra falar nesse vídeo aqui, que é os erros mais comuns que os estudantes de guitarra cometem. A gente separou cinco itens e, sem delongas, vamos lá. Vilmar dispensa apresentações. O link do canal dele, de todos os contatos dele, tá aqui em algum lugar, na descrição ou no próprio vídeo. Né, Vilmar? E aí? Não, quero dar um oi aí pra galera que tá aqui no canal aqui do Augusto. E dizer que é uma honra aqui estar participando, né? Agradecer pelo convite. Sempre um prazer aí conversar. Pô, imagina. A honra é toda a nossa, cara. A gente se aponta, como eu falei, cinco itens, né? Que são recorrentes, assim, galera. Praticamente todo estudante de guitarra ou comete, ou já cometeu, ou ainda vai cometer um desses aqui, né? Vamos lá. Quero dizer, primeiro, que a gente teve bastante itens. Muito mais do que cinco. A gente acabou filtrando pra ficar cinco. Senão o vídeo ia ficar muito longo. A gente não conseguiria falar bem de todos eles. Quem sabe a gente faça uma próxima, uma continuação aí. E muitos desses erros aí a gente constatou que a gente cometeu, né? A gente observa nos alunos, mas primeiro a gente observa que a gente também cometeu esses erros aí. E o primeiro deles, a gente tem anotado aqui, é não ter ou não ter tido um bom professor. O que tu pode falar sobre isso aí? Cara, é... Eu... A minha experiência é quando... Eu tive poucos professores, mas eu fiz aula com eles por muito pouco tempo. Mas nesse pouco tempo, eles transformaram muito, assim. Realmente me botaram no caminho, me deram bons nortes pra seguir. E... Pô, se eu tivesse tido acompanhamento desses caras o tempo todo, eu tenho certeza que a minha evolução teria sido muito mais rápida, né? A gente, quando pensa em outras habilidades, tipo, sei lá, aprender a dirigir ou... Aprender a operar uma pessoa, né? O cara vai ser médico e tal. Ninguém pensa em aprender esse tipo de coisa sozinho. Assim, assim, assim. O cara sempre procura um professor. Aí na música, na guitarra, o cara pensa, não, eu vou... Eu vou fazer isso sozinho. E eu acho que é meio loucura, porque se tu pegar... Nós como músicos, como guitarristas, como instrumentistas em geral, assim, a gente... A gente tá reunindo em um único ofício diversas áreas diferentes do conhecimento humano. A gente tem um pouco de historiador, um pouco de psicólogo, um pouco de atleta, um pouco de performer, um pouco de... Educador físico, um personal trainer. Tudo, cara. Um pouco de matemático, sabe? Então, quer dizer, a gente tá olhando pra tudo isso, tem toda essa parte... E a gente é psicólogo, às vezes. Pois é, essa parte da psicologia também, porque tem toda essa parte da emoção, do sentimento, puta, arte, né? Em si, em geral, toda a parte da estética e tal. Então, quer dizer, é muita coisa pra gente querer decifrar tudo isso sozinho. Quer dizer que o cara não vai conseguir fazer sozinho? Não, de repente ele vai. Se o cara se dedicar... A gente tem um monte de exemplos na história. O cara se dedica com afinco, com sinceridade, com devoção, ele chega lá. Vai levar muito mais tempo. A caminhada seria muito mais rápida se tivesse alguém já te antecipando o que funciona e o que não funciona. Eu vejo que esse foi um dos principais erros que eu cometi. Eu tive bons professores na graduação, mas não especificamente de guitarra. Então, no estudo da guitarra, eu não tive muita boa experiência. e eu não posso ficar me fazendo de vítima. Ah, meus professores... A culpa é minha. Eu que devia ter ido atrás, ah, não gostei muito, então troca. Vou procurar outro. Mas, enfim, pela minha ignorância ou até ter uma crença de que ser autodidata é legal estudar só sozinho também. Então, eu sei que eu perdi muito tempo com isso. Eu sei que hoje vai fazer em torno de 20 anos aí que eu toco, né? O que eu alcancei até hoje, se eu tivesse tido bons professores nesse caminho, com certeza teria alcançado muito mais em menos tempo. Então, certamente. É uma influência. Um outro ponto importante, vamos lá para tentar deixar esse vídeo o mais curto possível. Não vai ser possível. O vídeo vai ficar gigante. A gente está meio perdido porque a gente está multi-câmera aqui também. Então, você está aí, você está aí. Enfim, vamos lá. Cara, acho que esse é o que tu foi o primeiro que te chamou a atenção, né? Acho que tu devia falar sobre isso. Ah, sim, sim, sim. Esse é o que eu cometi por muito tempo e que até hoje eu estou sempre tentando vencer mais ele, que é utilizar força em excesso e tensão. Tensão muscular. É, tensão muscular. Isso é o... Eu já tenho vários vídeos falando sobre isso no meu canal, né? De o tempo em que eu tocava com muita força e o tempo todo tenso, né? E não é uma coisa que eu venci 100% ainda, eu tenho certeza. Eu acho que eu vou a minha vida toda buscando aperfeiçoar isso. mas hoje eu vejo, então, por eu ter passado por isso, eu consegui identificar em mais de 90% dos alunos que vêm aqui para ter aulas comigo, que eles usam força demais para tocar e sempre estão tensos, assim, em alguma parte do corpo ou nas mãos ou ombro ou pescoço, sei lá. E que isso é um fator que limita bastante na sua técnica, na sua fluência, para conseguir aprender as músicas que eles querem tocar, enfim, velocidade, tudo isso daí. Não, eu acho bem interessante, eu tenho trabalhado com a Helene, você conhece muito bem, fazendo o curso dela de consciência corporal para músicos que eu já recomendei aqui no canal, que certamente o Bruno Mário se não recomendou, vai recomendar. Não, vou fazer o curso e vou recomendar também. assim, ela faz um trabalho incrível, bom, tem vídeo sobre ela no canal, vou deixar, não vamos perder tempo com isso aqui agora. Mas é incrível, ela trabalha especificamente de certa forma, é muito essa parte e é incrível notar como não é simplesmente uma questão técnica e da questão da fluência e de velocidade, mas como isso tem impacto no timbre, como quando tu está tenso o teu timbre acaba sofrendo. assim, então, esse é um problema que acaba se expandindo para o resto da prática inteira, né? Não é, não é só uma questão da técnica estar muito tensa, dos músicos estarem muito rígidos, mas isso acaba refletindo todo um estado psicológico de muita rigidez, de provavelmente muita cobrança, que é complicado, a gente, a gente tem na guitarra, hoje em dia o nosso parâmetro de o que é ser um bom guitarrista é sobrenatural, Sim, sim, sim. A gente tem a música, então, e tem muito essa cobrança por atingir, né, determinados patamares, determinados pontos, enfim, e acaba se refletindo em outras partes da prática, né? Tipo, como eu disse, tem uma, tem um estado psicológico meio rígido, meio tenso, de força excessiva. Sim, é a expressão, né? A gente expressa o que, só pode expressar o que está saindo da gente, né? Então, a gente está tenso, vai expressar tensão também. Eu vi um vídeo do Steve Vai muito interessante sobre isso, em que ele aconselha a pessoa a se olhar no espelho tocando para a pessoa também ver se está bonito a forma, não só o som do que ela está tocando, mas a forma como ela faz os movimentos. Achei isso interessante, porque realmente o Steve Vai é um cara que se percebe que ele tem uma preocupação com isso, né? E é bonito de ver ele tocando também. Com certeza. Ah, muito interessante. Acaba nos levando diretamente esse tópico para o nosso próximo, que é a pressa, ter muita pressa. Tem a ver com essa coisa da tensão, essa ansiedade, né? E essa pressa é um assunto que a gente pode desmembrar em várias, como a gente vai dizer, em várias esferas, né? Então, parece que acontece tanto no longo prazo, por exemplo, tipo, o cara que é, sei lá, ser o grande guitarrista em seis meses, né? Sim. E até também, tipo, em questões mais da prática diária mesmo, por exemplo, acelerar muito rápido, né? A gente escuta sempre aquela dica clássica, comece devagar, vá acelerando aos poucos. e a pessoa não leva muito a sério esse aos poucos, né? Então, o cara treina devagar por 30 segundos, um minuto, dois minutos, ah, tá bom, agora eu posso acelerar. É, não é. Não, cara, não se apressa, vai devagar, e vai curtindo o caminho, né? Sim. É, isso em qualquer nível, tá? Mesmo quem tá começando no violão, assim, a pessoa quer aprender a tocar uma música em uma aula ou uma semana e, pô, leva ali três, quatro semanas, às vezes, pra tocar uma música, dependendo da música e do nível da pessoa. E isso faz, esse prazo que ela precisa ficar praticando com consistência, com persistência, e que é muito gradual o desenvolvimento, às vezes a pessoa não, ela não percebe que ela tá evoluindo, que ela vai chegar lá onde ela quer e acaba desistindo, desanima, né? Isso é muito comum. Então, o fato da gente querer logo o resultado atrapalha, né? A pressa acaba nos atrasando, porque daí a gente treina errado por causa disso, não respeita o tempo que leva, o processo, né? Da evolução e com isso também não tem aquela consistência, aquela quantidade suficiente de repetições daquilo que a gente precisa treinar, né? Isso é treinamento. Bom, na filosofia samurai, que eu não conheço muito, deve ter muito isso também. Sim, sem dúvida. Mas, falando numa coisa interessante, que é ter pressa, na real, acaba nos atrasando, né? Porque a gente, na pressa de chegar logo, a gente faz de qualquer jeito, faz mal feito. E depois, se você realmente tiver um compromisso com atingir a excelência, uma hora você vai ter que parar e dizer, puta, tá ruim, eu vou ter que começar de novo. Tem que voltar. vou ter que voltar e também dizer, você só perdeu o tempo. E aí, vai ter que desfazer os hábitos ruins que você fez. O que vai demorar muito tempo pra só então você poder adquirir os hábitos bons. O que volta até ao ponto ali do que a gente tava falando de um bom professor, né? Na verdade, todos esses esses itens aqui, eles estão conectados, né? Um leva naturalmente ao outro. Até tava falando ali de a pressa de chegar onde o cara quer, né? Um erro muito clássico dos estudantes é não saber aonde o cara quer chegar. O cara não tem um objetivo claro em mente. Fala um pouco sobre isso. Ah, esse é o nosso quarto tópico, tá? Isso aí, não ter um objetivo claro. Primeiro, isso pode estar em vários níveis, tá? Eu vejo assim, muitas vezes a pessoa não sabe onde ela quer chegar com o seu instrumento, em que nível ela quer, o que ela quer conseguir fazer. Também não sabe o que ela vai fazer com o que ela aprender. Entendeu? Assim, ah, vamos dar exemplos práticos. Ah, eu quero trabalhar com música. Bom, então, já é um objetivo que pode levar a pessoa a saber mais ou menos o que ela precisa aprender, né? Então, é um objetivo bem geral que vai gerando sub-objetivos, digamos assim, né? Mas pode estar também de uma forma mais, como é que eu posso dizer? O objetivo também a gente pode tratar disso quando a gente vai fazer um exercício, né? Com aquele exercício também a gente pode ter um objetivo que é resolver alguma dificuldade que a gente está tendo, né? Desenvolver uma determinada habilidade. Sempre que tem um objetivo por trás de tudo e, às vezes, a gente não tem objetivos ou não está atento a objetivos que pode ter. Não sei se eu fui claro do que eu quero dizer. Não, eu acho que sim. Isso é bem interessante porque não é só o objetivo do longo prazo, né? Mas, tipo, na prática diária também e em cada elemento da prática, né? Um erro muito comum até que eu acho que cabe a gente botar aqui dentro desse tópico é o do cara fazer exercícios sem entender o objetivo daquele exercício, né? O que aquele exercício vai proporcionar pra ele? Como é que ele tem que fazer aquilo ali pra chegar nessa meta? É, era isso que eu queria dizer. É isso aí, cara. Tá, tá falado. É, isso aí. Isso aí. É muito comum. A pessoa vê que o exercício alguém na internet falou pra fazer e a pessoa sai fazendo. Qualquer jeito. ou até o professor, às vezes, que talvez não se enquadra naquela categoria de excelente professor que dá o exercício e diz, ó, faz isso aí, pronto. Mas não diz qual é o objetivo pra que ele vai fazer isso, né? E é importante ter clareza. É a habilidade que a gente tá treinando. Clareza de fazer. O clássico é fazer um, dois, três, quatro e às vezes chega aqui uns alunos que já tocam e tal e eu pergunto, tá, pratica, o que tu pratica e tal? Ah, eu faço isso aqui. Tá, 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 tá. E faz aqui. Chega uma dor. É. E se eu perguntar, tá, mas por que que tu pratica esse exercício? Aí o cara não sabe me dizer. Alguém falou que era bom fazer e o cara sabe fazer, entendeu? E não se atenta aos objetivos que se pode ter quando a gente faz um determinado exercício e também a gente pode ter diferentes objetivos no mesmo exercício, né? A gente pode focar num objetivo específico ou no outro ou no outro. O mais importante é ter. os objetivos, né? E agora tu já naturalmente já tá nos levando pro nosso último ponto que é o não ter a atenção à qualidade do estudo. Quer dizer, é justamente isso. O pessoal pratica de qualquer jeito, pratica só por praticar, acha que o que tá contando é a quantidade, né? Como se tu tivesse batendo um cartão, ponto ali. Então, tipo, ah, eu já tenho tantas horas, logo devo ser bom. Não, cara, se tu não botar qualidade nessas horas de estudo, não vai rolar. Não vai chegar, não é quantitativa a nossa prática. A nossa prática é qualitativa. E a gente já cansou de ouvir vários mestres dizendo, né, tipo, uma hora com qualidade é muito mais importante, te rende muito mais do que você ficar quatro ou oito horas mexendo os dedos e, sei lá, no Facebook, olhando TV, praticando de qualquer jeito, praticando sem prestar atenção. É, esse da qualidade envolve muita, muita coisa. Daria pra fazer não um, mas vários vídeos só sobre isso, desmembrando esse tópico. Porque tem vários níveis, várias sub... Dá pra dividir isso em muita coisa. Esse talvez seja o grande segredo, né? A atenção na qualidade do estudo. Agora, vamos falar de forma muito lógica. Se a gente treina com má qualidade, a gente vai ficar muito bom em tocar mal. Isso é o que eu digo às vezes para os meus alunos, né? Porque o aprendizado ele é pela repetição, o aprendizado mais mecânico ele é pela repetição, é memória muscular e tal. Isso quer dizer, se a gente toca com movimentos não eficientes e repete isso muitas e muitas e muitas vezes, então tem muita quantidade. Mas essa qualidade ela é ruim, porque a gente faz o movimento de uma forma errada ou não eficiente, então a gente vai ficar muito bom em tocar mal. É o que o nosso corpo vai memorizar aquele movimento daquela forma. É o que acontece quando a gente toca tenso ou faz movimentos muito grandes, né? Só alguns exemplos, né? daria para dividir isso em muitos outros subtópicos aí ou muitos outros exemplos, sei lá. É, o pessoal eu sempre digo que o pessoal acaba às vezes focando muito na guitarra e pouco na arte em geral, na parte mais qualitativa, o pessoal foca muito às vezes na parte mecânica, eu sinto. e shape, essa coisa assim, padrão, etc. Tudo isso tem o seu lugar na prática e tem que ser feito. Não tem como pular essa etapa, né? O lance da pressa também tem muito isso, né? De pular etapas, então. Mas, cara, o foco na qualidade em geral, assim, como é que tu tá soando, como é que tu tá te sentindo, essa eu acho que é uma parte importante também, né? Então, porra, qualidade é tudo. Se você não tá focando na qualidade, você tá perdendo tempo, na verdade. A tua prática, ela não tá sendo produtiva como ela deveria ser. E ela certamente não tá sendo eficiente como ela deveria ser. Sim. E não gera resultados, não te leva a chegar nos teus objetivos, se é que você tem já os objetivos. E isso que é incrível, esses erros são uma bola de neve. Aí você começa a ficar frustrado porque você não tá atingindo os objetivos. Isso se reflete em tensão muscular. Aí você começa a tocar cada vez mais tempo, você fica cada vez mais estressado, cada vez mais nervoso, cada vez com mais pressa. Então, quer dizer, tu vê que todos os erros vão se acumulando, né? Uma bola de neve. A boa notícia é que a solução também é uma bola de neve. E a solução também vai ser assim. Quer dizer, quando você começa a injetar qualidade na sua prática, essa qualidade se espalha. É da natureza da qualidade se espalhar. Seja ela boa ou ruim. É um vício que se espalha. Uma virtude também. Sim. Então, quer dizer, atente para isso, pequeno gafanhoto. Boa, boa. Tá, e o que a gente faz para lidar com isso e com outros erros que podem acontecer? Eu vejo assim que... Eu já perguntei, já estou respondendo. Ótimo. Primeiro, a gente tem que conseguir diagnosticar que existe algum erro e daí investigar como que a gente vai fazer para solucionar isso daí. Interessante, que aconteceu comigo quando eu treinava muito e não conseguia passar de uma determinada barreira. E aí até um cara que não entendia de música, ele falou para mim que se eu estou treinando bastante e não estou chegando perto, não estou avançando em direção. Os meus objetivos significam que estou treinando errado e o cara nem tocava instrumento nem errado. É o princípio universal. É o princípio universal. E aí, pô, daí eu... Então, se você está treinando, praticando bastante, está dedicando tempo e não está evoluindo, tem alguns erros acontecendo aí. Tem que descobrir que erros são esses, esses, onde que eles estão e descobrir já é o primeiro passo para depois tentar solucionar eles. Essa parte do diagnóstico, do erro, eu sempre friso muito, acho que uns quantos vídeos do Samurai Parra eu já falei, de duas qualidades essenciais do estudante, que é a sinceridade e a humildade. dizer o cara tem que olhar sem julgamento, nem nada, não é ser cruel consigo mesmo, é só ser sincero. Pô, eu estou indo, estou me aproximando ou não, isso aqui está bom mesmo ou eu estou querendo me enganar, tipo, não, está bom. E a humildade para reconhecer quando não está bom, tipo, às vezes, pô, preciso de ajuda, preciso de um bom professor, tenho que ir para a Starz. Não, sério, cara, porque, tipo, né, poxa, é importante isso aí, cara, a gente frisa muito porque é realmente importante. Mas é isso, cara, eu acho, né, vídeo gigantesco já, a gente falou desses cinco pontos, então, você que é um estudante sério, atente para isso, tenta ver se você está cometendo algum desses erros e se estiver cometendo alguns desses erros ou já cometeu, coloca nos comentários aí que a gente quer saber e vai ser legal da gente debater sobre isso ali nos comentários, eu vou tentar responder também, o Augusto também e até se tiver em alguma situação que não está conseguindo evoluir em alguma coisa, coloca aí porque a gente vai também pensar sobre isso, é interessante para todo mundo pensar. Ou outros erros comuns, né, que a gente não falou aqui, porque são muitos, cara, a gente está com uma lista, pô, tinha que mostrar a lista para o pessoal, a gente está muito rabiscada e o meu caderno deixa assim. Mas, enfim, cara, é isso aí, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter participado, e o Ivo Mar, muito obrigado por me receber aqui na Starz de novo, prazer agradecendo pelo convite. E é isso aí, cara, bora lá, vamos estudar, abraço.